Fala galera, ligado no canal de Superlutas, Laerte Viana na área. De sábado pra cá tenho visto muitas pessoas falando sobre o futuro de Camaruzma, que prestes a completar 36 anos, faz agora em maio. Pode estar entrando naquela fase ingrata, onde qualquer outro atleta da elite já passou ou vai passar, em que mostra que o tempo é implacável pra todo mundo. A derrota pro Leon Edwards no UFC 286, a segunda consecutiva, veio seguida de um Usman um tanto quanto desanimado na entrevista, meio que num tom de conformismo bem diferente daquele que vimos em agosto do ano passado, quando perdeu pela primeira vez. Tecnicamente, embora ele não tenha sido eficiente igual nos acostumamos a ver, seria um exagero dizer que acabou pra ele, nunca mais esse campeão, não é nada disso. Ele continua sendo um forte candidato ao título e provavelmente venceria grande parte da categoria. Porém, Camaruzma é gente como a gente, naturalmente se abala, se frustra, pode desanimar ao longo da caminhada. Olhem o cenário em que ele se encontra, idade um pouco avançada, acúmulo de danos, duas derrotas consecutivas pro atual campeão, enquanto o Edwards se manter no topo, dificilmente ele vai ter uma nova chance pelo título. É claro que pelo poder de barganha do cara, são necessárias aí duas, no máximo três vitórias pra receber uma nova chance, mas a questão é, será que ele tá motivado pra isso? Até porque nessa idade o corte de peso tá cada vez mais sacrificante, de repente o cara não quer se colocar nessa situação se não for valendo um título mundial. Ter que, entre aspas, recomeçar a caminhada, talvez seja o time ideal pra ele colocar em prática um outro plano que ele já mostrou muito interesse em executar. Usman já disse algumas vezes que tem a real intenção de subir de categoria, mas na época o campeão do peso médio era o seu amigo Israel Adesanya, o que possibilitava a mudança. Ele até cogitou ir direto pros meio pesados e mostrou que tem tamanho pra isso ao posar ao lado do ex-campeão Ian Blachowicz, porém a perda do cinturão jogou tudo por água abaixo. Com esse novo cenário, a ambição de se tornar campeão em duas categorias diferentes do teammate, feito pra pouquíssimo, são raros os que conseguiram, pode ser aquele gás de motivação, uma injeção de ânimo que o Usman precisa nesse momento da carreira, até porque, convenhamos aqui, com 77 quilos, ele não tem muito mais o que fazer. Já tá basicamente garantido como top 2 da história dessa divisão. Se no dia 8 de abril, em Miami, Alex Poitam vencer Israel Adesanya pela segunda vez consecutiva, aí o cenário fica ainda mais propício pra ele, porque já chega na divisão de cima com aquela velha narrativa de que vai vingar a derrota do amigo. Poitam, que de bobo não tem nada, pelo contrário, tá cada vez mais inteligente e oportuno nas redes sociais, aproveitou pra, nesse final de semana, colocar um videozinho ali reagindo à luta e o resultado de Usman vs Edwards, e disse que não se encontrava surpreso, que já acreditava na vitória do inglês. O brasileiro não tem o costume de fazer isso em outros eventos, então, dessa vez, não foi uma mera coincidência. Fez pra dar uma leve cutucada na esportiva, clima leve, dá uma espetadinha ali no Israel Adesanya, porque sabe da amizade dele com o Usman. É claro, Poitam não tem nada contra o Usman, não existe um clima ali de rivalidade entre eles, nada do tipo, mas entra naquela velha máxima, né? Amigo do meu inimigo também se torna meu inimigo. E, ao que tudo indica, o Poitam também não deve subir de imediato pros meio pesados, caso vença o Adesanya agora em abril, porque a cirurgia, a recuperação do Giro e Pro Rasca parece que tá bem sucedida, né? Tá um processo acelerado, então ele deve enfrentar o Jamal Rio pelo cinturão ainda nesse segundo semestre. Ou seja, o Brazuca tem, pelo menos, mais uma luta com 84 quilos em 2023. E hoje na Elite, se a gente olhar ali o top 5 do peso médio, não há nenhum nome 100% garantido, que bate na mesa e fala eu sou o próximo da fila pra ser o desafiante. Kamaru Usman, pelo poder de barganha que ele tem, o status, o histórico, o vitorioso, a popularidade, não seria absurdo nenhum. Seria até compreensível ele chegar furando a fila. Acredito que isso vai acontecer? Tenho minhas dúvidas, até entendo que de repente não entre direto, mas ainda assim, se ele sobe pra 84 quilos, teria pelo menos, no mínimo, uma lutinha ali pra fazer um Tyro Shot Eliminator. Imaginem Kamaru Usman vs Robert Whittaker, ou Kamaru Usman vs Hamzat Kivaev. Eu nem acho, por exemplo, que ele seria favorito contra o Whittaker. Mas imaginando o melhor dos cenários pra ele, afinal, o roteiro desse vídeo trata-se disso, se ele bate o próximo desafiante, né? Se ele bate o próximo desafio no meio do ano com 84 quilos, ele já se encontra perfeitamente dentro do cronograma pra disputar o título ainda no final dessa temporada. É claro que eu tô falando tudo isso no campo da imaginação, tentando achar uma saída pro Kamaru Usman, a essa altura do campeonato, dar uma volta por cima. Quase 36 anos, não sei se ele teria motivação pra recomeçar a caminhada nos meio médios, por isso que uma subida de categoria, na minha visão, seria muito oportuna e poderia fazer muito bem pra carreira dele. Frame, tamanho, ele tem qualidade, obviamente, dispensa apresentações, né? A gente não precisa ficar falando aqui do quão bom é esse cara, mas eu quero saber o que vocês acham a respeito. Kamaru Usman deveria ir pro peso médio agora, que o Israel Adesanya não é mais o campeão, ou se manter com 77 quilos, ainda tem mais coisas pra conquistar na divisão dos meio médios. Qual é a visão que vocês têm a respeito desse cenário? Coloquem tudo aqui embaixo, quero saber as opiniões de vocês. E além de deixar o like no vídeo pra ajudar no engajamento, não esqueça de dar uma olhada lá no site da Steak, tem muito evento bacana vindo por aí. Esse do Adesanya e do Poatan, final de semana agora tem um Fight Night muito interessante pra vocês darem os pitacos, palpitar, tudo usando o cupom SUPERLUTAS, SUPERLUTAS, o link tá fixado aqui embaixo, SUPERLUTAS tudo junto em letra maiúscula, tá? O link tá fixado aqui embaixo nos comentários, dá uma olhada lá no site da Steak, porque as odds estão interessantes. Aproveita pra se inscrever aqui no canal do SUPERLUTAS, ativar o sino pra receber as notificações, porque tem muita coisa bacana vindo por aí nos próximos dias, algumas entrevistas, algumas novidades, coberturas que vão aparecer por aqui, vocês não perdem por esperar, então conto como sempre com o apoio e o feedback de todos. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho